Vamos fazer mais uma música inédita aí pra vocês? Essa é a inédita do novo DVD Matheus Caio, que logo, logo vai estar pra vocês curtirem. Todo o Brasil. Essa se chama Te Assumir no Brasil, vamos lá sim. Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã, que mistério cê tem Eu abumei a mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil O que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Joga a mãozinha pra cima, faz barulho aí, quero ouvir, hein? Eu abumei a mala Mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil O que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Este não é isso Porque você fez em menos de um mês E você fez o mês Porque você fez em menos de um mês